Olá, boa noite. Já está no ar mais um Governo Agora com as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a Vice-Presidência da República. O presidente detalhou a missão do Conselho e voltou a defender que a Amazônia e suas riquezas pertencem ao Brasil. Este Conselho criado nessa data, onde temos o general Mourão como presidente, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, porque ele vai usar a própria estrutura da Vice-Presidência para levar avante, então, propostas as mais variadas possíveis para preservar e desenvolver a nossa região amazônica. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Ao receber a missão de liderar o Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou a abrangência da região e o objetivo do Conselho. Estamos falando de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, muitos deles desassistidos, mas também das riquezas incomensuráveis que lá remassem, em boa parte desconhecidas, de uma vastidão de 60% do território nacional, ainda hoje mal articulada e carente da presença do Estado. A proteção, preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma tarefa de todos os brasileiros, a partir do entendimento de que se trata algo de seu interesse, do interesse nacional. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, agora são oito os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os pacientes investigados estão distribuídos assim, um em Minas Gerais, um no Paraná, um no Rio Grande do Sul, dois no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Pelas redes sociais, o Ministério da Saúde informou que os testes do novo coronavírus nos repatriados da China, além de todos que acompanharam a operação regresso, deram negativo para o vírus. Agora uma última informação. O governo federal assinou o acordo automotivo entre Brasil e Paraguai de livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros, taxados com tarifas entre 0% e 2%. Para o governo, a medida representa maior produção e empregos para o país. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Boa noite e até amanhã.